Muito obrigado Sr. Presidente, muito bom dia Dr. Nuno Espírito Santos Silva. Eu queria começar por lhe perguntar, já que falámos um pouco do seu percurso, mas eu queria lhe perguntar como é que foi de facto o seu percurso profissional, como é que tem sido a sua carreira até o momento? Olha, eu formei-me em gestão, comecei a trabalhar na finança, depois saí da finança, estava a acabar o curso, candidatei-me e fui para o BSI, como eu entrei com bastante mais pessoas, entrei no meu perfil júnior, fiz a minha carreira na área do Fixing Come, fiz uma especialização em finanças, depois fui para a área de ações, fui fazer um MBA para os Estados Unidos, fui trabalhar para a Boston Consulting, saí da Boston Consulting, fui trabalhar para o Banco de Experiência na área da recuperação, de onde saí em 2006 para ser empresário, para lançar o meu projeto de vida empresarial e desde aí tem sido esse o meu percurso. Hoje temos uma proposta de valor na área do Banking e Lending as a Service, no qual se inclui a gestão de ativos imobiliários, com cerca de 5 em Espanha e em Portugal, com 300 colaboradores, com escritórios em Madrid, Lisboa e no Porto, e é um Management Owned Company, portanto nós em 2012, os quadros superiores da empresa fizeram um Management Payout, e isso é um bocado o meu historial. Portanto, se bem percebo, trabalhou no BSI de 97 a 2000, depois na Boston Consulting Group durante 5 meses, e passa daí para Executive Director do Departamento de Servicing. Não, comecei como Diretora de Junta e depois fui fazendo o meu percurso Diretora de Junta, Diretora, não sei, não faço ideia, não me recordo qual era a denominação, mas não era Diretor-Coronador e saio em 2006. Era Diretora de Junta, portanto, foi essa função? Sim, comecei no Subdiretor ou Diretora de Junta, não me recordo, não sei qual era a categoria profissional à data. E da sua experiência profissional, era normal, com este tempo de experiência, de carreira, assumir funções desta relevância? Eu penso que sim, acho que tenho um conjunto de qualificações, estão à data, que poucas... Sim, não devido que entenda isso, não perguntei pelas suas qualificações, até porque formação não lhe falta, não ponha-se em causa. O que eu estou a perguntar, de forma mais objetiva, é daquilo que eu consegui ver no seu percurso, e pensei que, veja-me se estiver errado, trabalhou 3 anos no BSI e depois saio durante 5 meses para a Boston Consulting Group e passa para... Fiz o MBA antes, tive 2 anos nos Estados Unidos a fazer o MBA. Certo. E passa daí diretamente para a Diretora de Junta do Departamento de Servicing, é isso? Eu saio na BCG, como um consultor, um quadro qualificado e tomei responsabilidades na área da recuperação de crédito, sim, é verdade. Que funções, em particular, do ponto de vista concreto, é que tinha quando exerces as funções? Eu estava no departamento que era o DAERC, que era o departamento de acompanhamento de empresas e recuperação de crédito, como voto tinha uma componente, que é o DAE, que eu penso que ainda hoje existe esse subset no novo banco, que era uma área, como se fosse um centro de empresas, especializado em empresas que a área comercial identificava com um profil de risco maior, portanto com maior propensão a ter risco, e depois tínhamos a área de recuperação pura e dura do crédito, que na altura tínhamos uma... O BES tinha uma filial que era a Espírito Santo de Cobranças, que era uma empresa de cobranças de qualquer centro intensivo, mas que era autónoma, que era sobre a responsabilidade do DAERC, mas que era uma empresa autónoma. E no início da sua carreira profissional, no BESI, que funções é que tinha? Comecei a fazer analista júnior de research económico e de taxa de juros. Portanto, quando funda a Finesoluxia, qual era a sua perspectiva de carreira, o que é que queria fazer dessa empresa, que tipo de funções é que esperava exercer, ou seja, é óbvio que é óbvio que é um fundador de Finesoluxia, mas qual era a sua intenção? Claramente vi que existia uma oportunidade na área da gestão, de oferecer a investidores que compram ativos não produtivos, ou não estratégicos, que têm vontade, mas de ter vontade não é suficiente, é preciso ter a capacidade efetiva operacional. E havia uma lacuna no mercado. Na altura havia uma empresa que era a Domes Venda, a Lehman Brothers estava a lançar a White Star na altura, e havia mais procura do que oferta. E o propósito, desculpe, o meu propósito era dar mais oferta ao mercado. Mas, portanto, quando criasse a Finesoluxia, já percebi essa parte, mas que tipo de serviço é que iriam prestar especificamente? E em que mercados é que iriam trabalhar? O mercado Portugal e Espanha, era o nosso, o Pisa Semana que eu apresentei, no qual fizemos o pitch e o fun, era para lançar uma plataforma para gestão de crédito imobiliário, Distress, em Espanha e em Portugal. Porquê crédito imobiliário? Isso não tinha experiência anterior? Porque há três grandes segmentos. Há o crédito ao consumo, há o crédito imobiliário e o crédito de empresas. E eles todos têm uma metodologia, têm um framework de trabalho materialmente diferente. O crédito ao consumo é um crédito que tem uma gestão muito call center, que tem muito volume, mas é uma margem pequena. O crédito corporate é um crédito muito especializado, com uma componente mais complexa e com uma profundidade de mercado pequena, na nossa dimensão. E o crédito imobiliário era uma coisa que havia o mercado, já todos os bancos estavam a vender carteiras de crédito imobiliário, e não tendo uma tire muito alta, no final do dia, como o valor do crédito, seja 100 mil euros ou 200, o que sobra ainda é algum dinheiro. Portanto, nós não tínhamos recursos para tudo, tivemos de escolher um segmento onde ancorar a nossa proposta de valor e o decidimos fazer no crédito imobiliário. E quando fundou a Finsolution, como é que a criou, com que fundos, quem é que investiu nela? Criei, fui eu que fiz o business plan, fui eu que tive a identificar a oportunidade, fiz um plano de negócios, fiz pitch a vários investidores e acabei por selecionar a UBS e o BSI como investidores na Finsolution. E durante esse tempo, pelo que percebi, tinha algum tipo de ligação ao BSI? Ou alguma empresa do Grupo Espírito Santo? Eu nunca fui ao Estranho, eu não fui convidado a sair do Banco Espírito Santo, portanto, eu era bem tratado, era um quadro que era querido, sempre tive, nunca me senti de alguma forma desprotegido, eu decidia fazer um percurso diferente na minha vida profissional e isso permitiu, na altura o BSI viu como uma boa oportunidade de investimento e assim o fez. Eu desprotegido, imagino que não tivesse, porque teve uma progressão, de facto, muito rápida dentro do BSI. Agora, eu queria perceber, dentro disso, atendendo a que estava também ligado à BSI, se não havia nenhum tipo de conflito com o investimento que lhe fizeram na sua empresa? Eles fizeram um investimento na empresa, nunca, eu volto a me atrizar, a Finsolution nunca teve qualquer relação comercial ao negócio com qualquer empresa do Banco Espírito Santo, seja que o Banco Espírito Santo ou com o BSI, portanto, foi um investimento, eles quando venderam ganharam um ótimo dinheiro e, portanto, eu acho que eles devem estar bastante contentes com o investimento que eles fizeram na Finsolution, do qual saíram em 2012. Certo, não devido disso, a minha questão não era exatamente essa, a minha questão é, atendendo aquilo que eram os negócios do ponto de vista do imobiliário, do BES, ou das empresas do grupo BES, e atendendo aquilo que era a sua atividade profissional na Finsolution, aquilo que eu queria perceber é qual era o interesse em concreto do BESI na empresa, ou seja, porque aqui, isto agora sou eu a conjeturar, mas agradecer-lhe que comentasse, podia haver, eventualmente, três tipos de interesses, não é? O primeiro interesse seria, como disse há pouco, havia duas empresas que não estão em erro no mercado nessa altura, podia ser interessante do ponto de vista do banco ter uma empresa que pudesse trabalhar para o próprio banco nesse tipo de soluções e, portanto, ter um concorrente no mercado para isso e, portanto, poder ser interessante investir nessa empresa, podia ser, eventualmente, pela sua relação com o próprio grupo Espírito Santo, ou podia ser, eventualmente, porque havia uma perspetiva de necessitarem desses serviços em concreto e ficar até mais barato, e, portanto, não na perspetiva de ganhar dinheiro com o negócio em si, mas na perspetiva de contratar serviços que lhe ficassem mais baratos do que ir a outros concorrentes. Queria perceber qual era a motivação na altura desse investimento. Eu penso que a motivação foi identificar que era uma boa oportunidade de negócio em que o banco podia investir. E, portanto, foi isso que fizeram, e volto a dizer, nunca houve uma relação comercial entre a Finsalute e qualquer empresa do Banco Espírito Santo. Sim, a minha questão não é se haver uma relação comercial, não tem que haver uma relação comercial direta para haver, eventualmente, um conflito. Eu acho que eles nunca nos contrataram para nada porque acharam que não precisavam dos nossos serviços. Certo. Diga-me outra coisa, teve algum financiamento da Ongoing para a Finsalute? Não. Não teve nenhuma relação? A Ongoing tinha depois uma parceria com o BSI, mas o investidor da Finsalute era o BSI e a UBS. Ok. Essa não era a informação que dispunhamos, por isso era importante perceber isso. Mas já agora, como é que era essa relação? Se o Ongoing, entretanto, lucrou com este negócio, se saiu mais cedo com o BSI? Não faço ideia porque nós tínhamos dois investidores, que era o BSI, através de uma sociedade deles, BSI ou BSI, qualquer coisa, não me recordo o nome em concreto, e a UBS, que eram os dois sócios da Finsalute e originais, e eu, éramos três, a BSI, o BF e a minha pessoa. Já aqui falou sobre os processos do concurso da carteira viriato e acertórios, mas eu queria perceber melhor como é que foi esse processo em concreto, ou seja, pelo que percebi, entra na proposta destes concorrentes já no fim, mas da que forma é que aconteceram esses contactos, e de forma concreta, que é que eu queria perceber, o que é que a gente estava nessa fase. Uma coisa é dizer que os serviços que prestavam do ponto de vista de gestão daquela carteira no futuro podia ser interessante para o concorrente, e eu acredito nisso, mas não consigo perceber de que forma é que se inclui na proposta, de que forma é que a vossa inclusão melhora também a proposta do concorrente durante esse concurso, essas carteiras. Porque se nós formos mais rápidos, mais baratos, o concorrente pode fazer uma proposta mais competitiva, portanto, para a mesma estimativa de Cás Flores, tem menos custos, menos tempo, consegue oferecer um preço mais alto. Sim, essa parte eu consigo perceber, mas, mais uma vez, isso não afeta em nada o concurso, ou seja, para o novo banco é irrelevante o que é que aquele concorrente vai ganhar ou não vai ganhar no futuro com aquela carteira. Interessa o valor e as condições eventualmente do negócio da maneira como ele se faz. Portanto, eu queria perceber qual foi o seu envolvimento durante o processo de concurso. Nenhum. Com o novo banco, nenhum. Nós trabalhávamos, a fim de saúde eu trabalhava porque os investidores estavam do lado da compra. nós não tínhamos relação com o novo banco. Certamente, isso é o que eu queria perceber. O que eu queria perceber era se a vossa proposta de servicing era importante ou não no processo de decisão também do concurso. Essa parte já não sei dizer. Mas da sua experiência, porque já tem, ainda há pouco disse, já participou noutros negócios deste tipo, isso é usual? Em que sentido? Desculpa. Ou seja, se uma empresa como a sua com esse tipo de atividade acaba por ser ou não relevante num processo de concurso ou uma carteira? porque há uma venda, mas há um follow-up no disso e há um conjunto de problemas operacionais, quer dizer, de coisas que é preciso resolver. É importante quem vende também quer trabalhar, ter um stakeholder, ter do lado lá alguém que tenha essa capacidade efetiva de resolver e gerir de uma forma assertiva e com conhecimento ou com know-how estes problemas e, portanto, eu entendo o preço é importante, sem dúvida, mas há os transaction documents a parte toda operacional também é muito relevante e deve fazer parte do processo de decisão. Mas volto a dizer, o processo de decisão do novo banco foi totalmente alheio. Certo. Mas há pouco disse e isso por acaso chamou a atenção que, por exemplo, estas duas carteiras que estão em erro representavam 15% dos ativos que gera isso? Até menos, porque nós temos mais uma carteira que é o Albatrosh. Ok. Mas disse isso há pouco até para desvalorizar esta importância, portanto, para perceber que geria muito mais ativos do que aquilo que eram estas carteiras, mas eu perguntava-lhe já agora se tem clientes que representem tanto do ponto de vista do seu negócio? Sim, sim, mais. Superiores? Portanto, estes não seriam um dos seus clientes mais importantes? Estas carteiras... Ou um dos seus negócios mais relevante? Sim, sim. Com maior peso? Sim, sim, sem dúvida. Não percebi, sem dúvida. Sem dúvida. Temos transações muito mais relevantes e com muito maior dimensão e expressão e clientes do que o Sertórias e o Novo Banco. É em Portugal. Nós, em Portugal, gerimos muito mais um conjunto de ativos muito superior que têm origem em outros bancos no mercado português. Podia detalhar isso já agora? Isso, quer dizer, são transações no mercado. Portanto, existem bancos públicos, bancos privados que vendem também no mercado e que compram... que compram... que venderam-se ativos e que alguns dessas carteiras dos concorrentes que os ganharam fazem a gestão connosco. Diga-me outra coisa. Quando fazem este tipo de serviço numa carteira destas, fazem avaliação daquilo que lá está? Ou seja, nós sabemos, obviamente, qual era o preço da aquisição, qual era o preço que estavam avaliadas estas carteiras para o vendedor. Eu queria perceber essa parte deste processo. É um processo de reavaliação vossa sobre estes ativos? Imagino que sim, até para perceberem o que é que vão ganhar com a alienação desses ativos, não? Nós não somos uma empresa avaliadora. Nós não prestamos serviços de avaliação. Nós podemos e ajudamos nestas fases da compra do processo. Ajudamos a coordenar o projeto e a gerir os take-all as são de servos. Os avaliadores, os advogados, para poder construir um caso e suportar o processo de decisão. Já no processo da venda, nós não sabemos por quanto é que eles compraram, que isso é importante enfatizar, portanto, nós nunca temos informação sobre o valor de compra de cada ativo. O que nós depois fazemos é maximizar, voltamos àquilo que eu disse logo no início, nós somos contratados para vender ao maior preço possível, no menor tempo possível e ao menor custo possível. E, portanto, nós aí o que fazemos é uma avaliação do ativo, agora no contexto do investidor, que tem muito mais flexibilidade do que um banco, porque se reage de outra forma. Mas, então, do que percebo, percebo, obviamente, que o vosso serviço não inclui a avaliação, ou não sejam vocês os avaliadores. Essa parte eu percebo, a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é para eu perceber quanto é que vou ganhar ou para eu perceber o que é que eu tenho que vender para ganhar, presumo que façam uma avaliação, nem que seja subcontratado. Fazemos uma estimativa daquilo que seria o valor das vendas, que é sobre o qual nós estimamos das nossas receitas. Exatamente. Então, a minha pergunta era, sobre estas duas carteiras, se decorrido esse processo de avaliação, em quanto é que vocês avaliariam o valor dessas carteiras após o processo de venda, na perspectiva do investidor? Nós não fazemos, volto a dizer, nós não fazemos a avaliação de uma lógica do investidor, nós podemos estimar o valor de venda dos ativos. Para fazer o valor de compra, nós não sabemos, não é algo que nós façamos. E não fizemos para estas carteiras. Eu não me importo nada que refira estes valores nessa perspectiva, que é na perspectiva de estimativa de venda, porque é isso que nos interessa. Ou seja, do ponto de vista da venda destas carteiras, aquilo que importa para o âmbito desta comissão é aquilo que foram perdas imputadas ao Novo Banho. E desse ponto de vista, nós podemos avaliar aquilo que foi o valor de venda destas carteiras face àquilo que é um processo de recuperação posterior a essa venda. Eu não tenho esses dados, mas posso lhe dar uma resposta genérica com o processo. Neste tipo de carteiras no imobiliário, a única opção é vender. Portanto, as transações são valorizadas de um buy to sell, um B2S. E, na realidade, isto é uma forma muito apertada, não tem umas rentabilidades estratosféricas, antes, pelo contrário, tem uma rentabilidade muito ajustada ao perfil de risco, porque isto é um processo de investimento que só tem uma opção, o valor acrescentado, isto não é um negócio e, portanto, eles compram, têm custos de transação muito relevantes, desde o processo de avaliação ao processo depois da venda, muito relevantes, têm que ter essa margem para suportar os custos e, depois, têm uma rentabilidade associada. Mas, eu volto a dizer, isto tem muito a ver com, são ativos com muita rotação e, portanto, como não têm um duration, não têm uma duração muito grande, têm uma rentabilidade ou um múltiplo relativamente baixo. Não são negócios de rentabilidades como têm um private equity que compra e vende empresas. O perfil de risco e a rentabilidade que estas carteiras têm são ajustadas ao negócio e são materialmente, são mais altas do que comprar a dívida pública, mas são muito mais baixas do que comprar e vender empresas, porque o perfil de risco é diferente. Certo, eu consigo perceber isso, mas, apesar da sua resposta ser muito interessante, está a andar à volta do que eu quero lhe perguntar. Eu não te posso dizer eu não sei quanto é que nós avaliámos à data destas carteiras. Como eu lhe disse, nós gerimos um conjunto enorme de ativos. Eu não lhe sei dar, não tenho factos, mas eu corto aqui a data, a nossa estimativa de caos de flores para este conjunto de ativos. Mas tem uma perspetiva ou pelo menos uma meta sobre qual é a valorização que espera? Isso, eu posso lhe dizer que este tipo de carteiras tipicamente, hoje em dia, têm uns durations, portanto, um investimento vai durar entre 4 e 5 anos e temos taxas de rentabilidade unleveraged, hoje em dia, no high single digit, entre 9, pode dizer, entre os 9 ou 11. É um mercado altamente competitivo, altamente competitivo e onde, para participar num processo deste, há um investimento muito relevante na due diligence, onde são investidos muito milhões e quem perde é um sangue-coce, é algo que já está despendido e, portanto, quem investe neste mercado são investidores altamente qualificados, com muito know-how, com muita infraestrutura e que investem e depois têm uma rentabilidade associada ao risco que tomam. Não é nada que seja fora do mercado e aquilo que eu lhe posso também enfatizar é que as transações que eu tenho visto no Novo Banco são feitas de forma idêntica a qualquer outro mercado, outro player no mercado português, espanhol ou na Europa, onde eu acompanho as transações. Nós temos uma presença muito grande em Espanha e em Portugal e não vejo de forma alguma uma prática diferente entre o Novo Banco e aquilo que se faz em Portugal por outros bancos e na Península Ibérica de modo geral onde nós temos uma presença e somos um player relevante. Pois, eu imagino que isso depois dependa em concreto de cada negócio mas, de facto, nós temos assistido aqui pelo menos alguns negócios que nos deixam perplexos e há uma diferença certamente em relação aos outros bancos que é o facto de o Novo Banco poder fazer chamadas de capital ao fundo de resolução coisa que os outros bancos não fazem e, portanto, temos uma preocupação adicional sobre o escrutínio desses negócios. Agora, se me diz que aquilo que seria normal era eventualmente um lucro com estes negócios dentro dos single leeches que me disse portanto até aos 10% eu imagino que cada venda destas descontando custos associados e etc há de passar de margem de lucro acima dos 20, 25%, 30% eu penso que não. Não vejo isso não sei dizer estas carteiras em concreto portanto eu consigo-lhe dar uma ideia sobre o lado do ativo como é que os investidores depois têm estruturado o lado do passivo como é que é a estrutura de capital e isso vai ter muito a ver com a rentabilidade eu posso-lhe dizer a margem na margem não tem esse tipo de margens de todo de todo mesmo. Certo. Mesmo mas de uma forma muito atrativa não existem essas margens eu percebo embora eu consiga perceber também que este é um negócio de volume não é por acaso que fazem uma tensão de carteiras agora também com as taxas de desconto que tiveram nas compras em carteira certamente que isso tem uma diferença grande nessa taxa de rentabilidade diria que neste caso em concreto não acha que estas carteiras têm uma taxa de rentabilidade superior a outras eu não tenho dúvidas que estas carteiras foram vendidas num processo totalmente idêntico aquilo que eu tenho visto no mercado como um todo e altamente concorrencial isso eu não tenho dúvida porque foi e os seus próprios sabem mais do que eu porque conhecem os stakeholders e os investidores que participaram foi um processo muito competitivo e eu próprio posso dizer quando nós estamos a negociar os FIIs é um processo altamente negociado é ao centavo porque isso tem muito impacto na competitividade da oferta e diga-me uma coisa dentro desses fatores de decisão eu imagino que a prestação do serviço em si seja relevante ou seja aquilo que me disse sobre a capacidade de vender mais rapidamente e como nós custo seja relevante o FII obviamente será importante também nesse processo de decisão mas eu imagino que para este tipo de negócio em concreto o conhecimento do mercado imobiliário e implantação no mercado local sejam relevantes também para essa proposta porque isso ajuda a fazer essa venda certo e desse ponto de vista que fatores sustentivos é que acha que a sua proposta tinha e que ganhou a prestação de serviço para ter uma ideia nós vendemos 200 escadas ao mês portanto nós temos uma experiência relevante nós vendemos temos uma atividade grande recorrente portanto temos um bom track record temos capacidade de mostrar que temos as capabilities a capacidade de infraestrutura as pessoas e o know-how para prestar este serviço evidências não é teórico com evidências e diria que essa capacidade resulta muito dos quadros que recrutou ao Grupo PES também sem dúvida com talento tenho mais fim de saludo eu tenho um conjunto enorme felizmente de talento do qual eu tenho muito orgulho dentre os quais pessoas que têm a origem do BES e diria que os contactos que essas pessoas tinham com o novo banco eram vantajosos para este concurso de todo não estavam envolvidos no processo de aquisição são equipas totalmente diferentes eles fazem a gestão da venda não tem nada a ver com o processo de valorização ou no processo de acessoramento ok não tenho mais perguntas para já não tem nada a ver